Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe tua casa, tua família, que Deus abençoe tudo que te pertence, que Deus abençoe esses 52 dias, que Deus abençoe demais a tua vida. Efésios diz, há somente um Deus e Pai de todos, seu também. Ele é o seu Deus e ele é o seu Pai. Isso é lindo, sabe por quê? Porque você não é um órfão, você não é um qualquer, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Não é poderoso? Não é incrível isso? Isso é para você. Terceira a unicência diz, orem continuamente. Por isso que nós nos levantamos e estamos intensificando nossas orações, colocando ainda mais força em nossas orações, para mudar situações que só através desse processo de intensificação nós conseguimos. Tem coisas que tem que colocar mais força. Tem coisas que ficam aí paradas há muito tempo que a gente vai caminhando passivamente como foi no tempo de Neemias. A gente ficou lá um século daquele jeito porque ninguém se levantou para mudar. Agora, nós podemos fazer orações a todo tempo. Como é possível isso? como muitas vezes nós fazemos aquelas orações que nós chamamos de orações de um fôlego ao longo do dia, como muitos cristãos têm feito durante há séculos. São orações rápidas, porque como é orar continuamente? Nós oramos continuamente, mas há momentos que nós paramos com propósito específico de oração, como nós estamos fazendo agora. Mas existem aquelas orações que você escolhe frases curtas e pode ser repetidas para Jesus com uma respiração. Tipo assim, tu estás comigo. Eu recebo a tua graça, Senhor. Eu dependo de ti. Eu quero conhecer-te. Eu pertenço a ti. ajuda-me a confiar em ti. Essas orações com a maior frequência nós fazemos de modo que fiquem enraizadas em nosso coração. Nós estamos o tempo todo falando com Deus. O tempo todo em meditação. Apenas se assegure que a sua motivação é honrar a Deus, que é sincera, verdadeira, que a motivação é pura. Nós costumamos dizer assim, ajuda no Senhor. Mas isso tem que ser com sinceridade, com verdade. nós estamos o tempo todo continuamente orando. Essas são orações de um fôlego. Mas existem aqueles momentos que nós precisamos parar, como hoje, e nos levantar com jejum e orações intensas. Buscando de Deus a restauração. Buscando de Deus restituições. A capacitação para mudar situações que só Deus pode nos ajudar. Hoje é o nosso segundo jejum do propósito dos 52 dias. Abrimos às 15 e vamos para o encerramento às 19 horas e 30 minutos, apresentando apresentando a Deus essas restaurações, apresentando a Deus tudo aquilo que precisa ser restaurado na sua vida, família, casamento, financeiro, saúde, tudo espiritual, tudo será restaurado. Então se levante, esteja conosco nesse dia, porque é tempo de restauração, é tempo de restituições. Deus abençoe a tua vida, tenha um dia poderoso e até logo mais. Forte abraço.